OVNIs foram avistados pela população do Marrocos alguns minutos antes do terremoto que devastou o Marrakech começar. Tem alguma coisa muito louca acontecendo nesse planeta aqui e esses OVNIs, seja lá o que eles forem, eles sabem exatamente quando as coisas vão acontecer e por que as coisas vão acontecer. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo aqui de hoje é bem pesado e tem umas imagens bem estranhas, então se preparem. Um forte terremoto de magnitude 6.8 na escala Richter atingiu Marrocos na noite de sexta-feira, 8 de setembro de 2023. O epicentro do tremor foi localizado na cordilheira do Atlas, que fica a sudoeste de Marrakech e foi sentido em várias regiões do país. É inclusive nessa cordilheira que se encontra uma estrutura muito interessante, conhecida como o Olho do Saara, ou a estrutura de Richat, como assim é chamado no local. Esse local é tido pelos historiadores como sendo as ruínas da mítica cidade de Atlântida. Se você ainda não assistiu ao vídeo aqui no canal sobre esse assunto, eu recomendo, deixarei aqui em cima no card. O terremoto que aconteceu no Marrocos, então, causou um grande dano a várias cidades e vilarejos da região. Em Marrakech, a cidade mais populosa do Marrocos, vários edifícios históricos foram danificados ou destruídos. Em outras cidades, como Agadir e Esaouira, também houve danos significativos. O número de mortos pelo terremoto já ultrapassa 2 mil e existem muitas pessoas, milhares de pessoas feridas após essa tragédia. O governo marroquino declarou, então, três dias de luto oficial no país e mobilizou recursos para tentar salvar os sobreviventes. Equipes de resgate estão trabalhando para retirar as pessoas que ficaram presas nos escombros. E o terremoto é o mais forte a atingir o Marrocos nos últimos 120 anos. O último grande terremoto do país foi um abalo de 6,3 graus de magnitude e matou mais de 600 pessoas em 2004. De acordo com especialistas, o terremoto foi causado pela movimentação de placas tectônicas na zona de falha entre a placa africana e a placa eurasiana. Essa zona de falha é conhecida por ser ativa e responsável por diversos terremotos que ocorrem ali naquela região todos os anos. O terremoto também teve um impacto muito negativo na economia do Marrocos, que já estava muito fragilizada depois do término da pandemia. Agora, o terremoto agravou ainda mais a situação. Vários países ofereceram ajuda ao Marrocos para tentar lidar com os efeitos do terremoto. E a União Europeia e os Estados Unidos, juntamente com a França, enviaram equipes de resgate e ajuda humanitária para o país. Essa região do Marrocos é propensa a esse tipo de catástrofe justamente por causa dessa localização das placas tectônicas. Mas essa história que eu acabei de contar para vocês é apenas um resumo da notícia que você deve ter assistido, você deve ter lido em sites, você deve ter visto na televisão da sua cidade, porque esse terremoto foi comentado no mundo inteiro. O que você provavelmente não ouviu falar sobre esse terremoto é que algumas horas antes do terremoto começar lá em Marrakech, as pessoas começaram a ver misteriosas luzes no céu. E acredita-se que os fatos estejam conectados, porque logo depois que o terremoto acabou, essas luzes desapareceram. O vídeo é muito curioso e chega até a ser arrepiante. Ele surgiu de Marrakech, no Marrocos, e ele foi filmado apenas uma hora antes do terremoto catastrófico. O vídeo mostra objetos voadores não identificados no céu e esses objetos supostamente teriam desaparecido logo após o evento sísmico. O vídeo foi filmado por um morador local que estava caminhando pela rua quando de repente viu os objetos no céu. Ele disse que os objetos eram grandes e brilhantes e que se moviam de maneira irregular. Além disso, não estava escuro o suficiente para dizermos, para afirmarmos que esses objetos eram estrelas, cometas, planetas ou até mesmo satélites em trânsito. O vídeo rapidamente se tornou viral na internet inteira e muitos começaram a especular o que esses objetos poderiam ser. Alguns acreditam que os objetos eram OVNIs, enquanto outros acreditam que eram apenas drones ou balões. Mas até o momento não existe nenhuma explicação ou justificativa do que eram esses objetos de fato. Não é muito interessante esses objetos todos aparecendo em diversos locais do planeta, minutos ou até horas antes de catástrofes naturais? E essa não é a primeira vez que algo dessa natureza acontece. No México, por exemplo. Agora, durante o mês de setembro, na cratera do vulcão Popocaterpelt, eu espero ter falado esse nome certo, OVNIs foram vistos saindo do vulcão como se existisse uma espécie de portal ali. As imagens foram divulgadas pelo programa do famoso ufólogo Jaime Malsan e estão circulando na internet. E são realmente muito impressionantes. Por quê? Porque parece que esses OVNIs, que esses objetos, eles têm uma verdadeira fixação por vulcões. Eles já foram vistos diversas vezes entrando e saindo desse vulcão em específico, inclusive quando ele entra ou não entra em erupção. Agora, a pergunta que não quer calar aqui é por quê? Por que será que esses objetos meio que se atraem por catástrofes naturais? Será que são eles que causam essas catástrofes naturais de alguma forma? Ou seriam esses OVNIs alguma tecnologia que nós desconhecemos, uma tecnologia da Terra mesmo, que seja responsável por causar esses terremotos, por causar essas catástrofes, por monitorar essas catástrofes e enviar dados sobre essas catástrofes para determinados locais do planeta? Geralmente, esses OVNIs tendem a aparecer em locais de catástrofes relacionadas com o núcleo da Terra. Então, tudo o que tem a ver com magma, vulcão, movimento de placa tectônica, terremoto, maremoto, tsunami... É impressionante! As pessoas relatam o tempo todo, antes das catástrofes, que esses objetos apareceram no céu. E é aí que eu te pergunto, tudo isso é uma mera coincidência? Acho que não. Eles parecem ter essa atração pelo núcleo do planeta Terra. E ninguém sabe o motivo pelo qual isso acontece. Por que isso acontece? Nós não sabemos. Infelizmente, nesse vídeo aqui, nós temos muitas perguntas, não é mesmo? E dessa vez aqui no canal, eu não tenho resposta para essas perguntas, não. Pelo contrário, eu estou com mais dúvidas ainda do que quando eu comecei o vídeo. Nós não sabemos o motivo pelo qual essas luzes aparecem no céu. Mas, vocês já ouviram aquela teoria dos Watchers? Bom, Watchers, traduzindo do inglês para o português, seria uma espécie de vigilantes, né? Seres que assistem, que enxergam, que observam determinadas coisas, né? Indo para uma vertente mais religiosa, esses Watchers seriam anjos, que ficam ali observando determinadas coisas acontecerem. Mas, a minha pergunta aqui, se esses anjos fossem bons, né? Se fossem realmente criaturas divinas que quisessem ajudar a humanidade, como os livros por aí dizem que eles são, eles não deveriam interferir de alguma forma para o lado positivo? Ou, será que essa visão, né, dessas luzes no céu, não deveria servir como um alerta? Pelo menos para a população do Marrocos, tipo, olha, está vendo as luzes? Vamos correr, vamos fugir. Gente, a exata mesma coisa aconteceu na Ucrânia, por exemplo, alguns dias antes da guerra começar. Cruzes luminosas foram vistas no céu da capital de Kiev. E, também tem outro vídeo, se não me engano, está aqui no canal ou está nas minhas redes sociais, mostrando uma estátua que vertia, ou seja, chorava sangue, em uma igreja, na igreja central ali de Kiev, alguns dias antes da guerra da Ucrânia começar. Então, aí que eu te pergunto, são seres extraterrestres que ficam só observando, e eles já sabem, porque eles têm, de repente, uma tecnologia para detectar tudo isso? São tecnologias do planeta Terra que estão sendo utilizadas para causar determinados problemas em determinadas regiões? Ou são avisos, prenúncios? Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, e eu quero que você responda aqui embaixo nos comentários, o que você pensa de tudo isso. Se você pensou nessas três hipóteses aqui que eu coloquei, ou você tem alguma outra hipótese que eu nem pensei, que você acha que faz sentido, comenta aqui embaixo, e não se esqueça de comentar a palavrinha mágica de hoje, que é terremoto. Um super beijo para vocês, e eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Bye!